Oi gente, Cigano Igor aqui falando, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é, como está a mente dessa pessoa em relação a você? Você vai pensar em uma pessoa e nós vamos saber juntinhos como está a mente desse ser humano em relação a você. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, adapte a sua situação, cada caso é um caso. Se essa tiragem não servir para você, você faz uma consulta particular ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá? Via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Como está a mente dessa pessoa em relação a você? Trago para você essa revelação nesse exato momento. Vá para um lugar tranquilo, tranquilo, escolha uma cor que te chamar a atenção, mentaliza, porque funciona e ajuda muita gente. A energia da mesa é de Santo Antônio, então traga para cá a sua energia, coloque o seu nome na corrente de oração, para que Santo Antônio te abençoe, que traga para você tudo aquilo que você tanto deseja. Vamos ver aqui o cristal da cor verde, vamos ver aqui com o cristal da cor verde, como está a mente dessa pessoa em relação a você. Quem está gostando do canal, coloque aí nos comentários aí, por favor. Mentaliza tudo aquilo que você quer, e vamos ver a nossa tiragem de hoje. Revelações da mente dessa pessoa aí, ó. Caramba, hein? O que essa pessoa deve estar pensando de você? A opção 1 e a opção 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento sério, ou já moraram com essa pessoa, ou já foram casadas. A opção 3 e a opção 4 são para pessoas que estão conhecendo alguém, ou já conhecem, mas nunca tiveram nada sério. Entendido? Vamos lá na opção 1, número 1, cristal verde, para você que já teve um relacionamento sério com essa pessoa, tá? Morou junto, já foi noivo, noiva, relacionamento sério, hein? Cristal verde. Como está a mente dessa pessoa em relação a você? Vamos ver aqui, para você que escolheu o cristal verde, como está a mente dessa pessoa em relação a você, aqui. Vamos chegar para cá. Vai deixando seu like aí, hein, pessoal? Bom, para você que escolheu o cristal verde, qual a energia de Santo Antônio? Como está a mente da pessoa em relação a você? Bom, essa pessoa ainda tem muito amor por você, tá? A mente dessa pessoa diz para essa pessoa que esse ser humano tem muito amor por você ainda, e que ainda vai ter algum tipo de vitória com você. Qual vitória esse ser humano quer com você? Bom, o sonho dessa pessoa é ter você novamente, é ter momentos com você novamente, é ter uma harmonia, é ter você nos braços. Essa pessoa acredita muito que pode sim ter você ainda. E essa pessoa acredita que o melhor caminho para que isso possa acontecer é através da amizade. Então, por isso, esse ser humano vai se chegar aos poucos, tá? Para poder ter essa amizade com você. É uma pessoa que vai tentar sim essa reaproximação para quem está afastado, porque acredita ainda que pode sim dar um passo em direção a essa reconciliação. Para muitos, você já até está vendo essa pessoa novamente, tá? Tem gente que já está encontrando essa pessoa, mesmo essa pessoa estando com alguém. E essa pessoa tem o desejo hoje de ter com você momentos de paixão para eliminar dúvidas, para que você entenda de uma vez por todas que essa pessoa ainda gosta de você. E ouvindo a voz da intuição, essa pessoa vai agir para tentar ter uma harmonia com você novamente, para tentar eliminar as dúvidas que você possa ter. E essa pessoa entende e sabe que tem que tomar uma escolha, tá? Mas essa pessoa só vai tomar essa escolha se souber que você realmente vai dar uma oportunidade para ele ou para ela. Essa pessoa não está brincando, não quer só sexo. Essa pessoa aqui quer um relacionamento com você novamente, um relacionamento sério. Por quê? Porque muitos de vocês estão fazendo algum tipo de magia, que já está atuando na mente da pessoa. Estão fazendo rezas, orações, não importa. Mas sim, está funcionando. Essa pessoa já pensa, sim, em deixar o passado para trás. Se essa pessoa está com alguém, esse ser humano já pensa, sim, tá? Em se afastar dessa pessoa. Essa pessoa quer ter uma satisfação sexual com você, tem desejo por você. E vejo que através do sexo você vai virar ainda mais a cabeça desse ser humano. Isso é para quem está afastado que eu estou falando, hein? Para quem está afastado, como eu estou dizendo aqui, você vai ter esse reinício com essa pessoa. Esse ser humano entende que você tem todas as qualidades que ele ou ela gosta. E por isso você vai ter uma vitória em relação a esse ser humano. Vem um período de estabilidade nessa relação, a pessoa pensa nisso, e esse ser humano pensa, sim. A mente dessa pessoa pensa em retomar essa relação. Esse ser humano acredita que chega de relacionamento desigual, a atração física está mais forte, vocês combinam muito sexualmente, essa pessoa gosta de você, não demonstra, mas gosta muito de você, e vejo uma luz no fim do túnel. Eu vejo que essa situação de vocês aí não acabou ainda, tá, pessoal? Pode ser o tempo que for, mas essa história ainda vai ter algum capítulo entre você e esse ser humano que você tanto gosta, que tanto deseja. Para quem está junto, seu relacionamento vai para outro patamar. Eu vejo vocês reiniciando, tá, o relacionamento de vocês de uma forma melhor. Mas estamos juntos, vamos reiniciar? Sim, reiniciar os bons momentos. Vem aí um sonho que você vai realizar com a pessoa que você gosta, com a pessoa que você está juntos. Eu vejo vocês com o espírito mais aventureiro, eu vejo a insegurança passando, para você que está junto com a pessoa, tá, gente? Eu vejo você seduzindo ou sendo mais seduzida, mais sensual, mais sensual, e com isso o relacionamento ficando cada vez mais quente, né? Eu vejo uma parceria mais forte. Eu vejo vocês conversando mais sobre o relacionamento e dizendo o que gosta, o que não gosta, e ambos tentando corrigir algum tipo de defeito que você possa estar passando. Eu vejo aí esse relacionamento ficando mais forte, tá, mais sério ainda. Eu vejo a espiritualidade ajudando vocês a ficarem juntos, ainda mais, tá? E você é o sonho dessa pessoa. Na mente dessa pessoa, você é um ser humano que ele sempre sonhou em ter, tá? E vejo muito, mas muita coisa boa acontecendo para vocês. A carta do mago fala de novos caminhos para vocês. Para quem está querendo se mudar, para quem está querendo mudar de situação, vocês vão fazer mudanças juntos, vão fazer passeios juntos. Eu vejo um equilíbrio maior. Para alguns casais, vocês vão até ter mais um filho, ou vão adotar um filho, tá? Eu vejo aqui uma oportunidade de crescimento muito grande para esse relacionamento de vocês aí, para quem está juntos. A carta 6 de ouros fala que o seu poder de sedução é muito grande. Você comanda esse relacionamento, tá? E vem sucesso para vocês aí, vem prosperidade. E eu vejo o relacionamento de vocês realmente ficando ainda mais gostosinho, ainda melhor. É o recado da espiritualidade com a energia do Santo Antônio para você. Sensacional esse cristal verde. Parabéns para você que escolheu o cristal verde aqui, com a energia do poderoso e maravilhoso Santo Antônio. Mas se você achou que não combinou com a sua história, você pode escolher qualquer outra cor também de cristal, tá? Deixa o seu nome aqui para a corrente de oração, para que Santo Antônio abençoe você, abra os seus caminhos amorosos, abra também os seus caminhos financeiros. Santo Antônio é maravilhoso. Quem conhece sabe, quem acredita sabe, tá bom? Deixa eu beber meu cafezinho aqui, gente. Oh, coisa boa. Botei muito adoçante. Vamos lá. Quero lembrar vocês da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas, de oito horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? De segunda a sábado. A resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para que você ajude o nosso crescimento, tá bom? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Cigano Eagle, o Tarot revela para você que escolheu o cristal vermelho, para você que está num relacionamento sério ou já esteve nesse relacionamento sério. Já foi casada, já morou junto, já foi noiva ao noivo. Opção 13 e 4 é para os solteiros. Calma aí que vamos chegar lá, hein? Eu escolhi hoje o cristal roxo. Vamos ver aqui o que o cristal vermelho vai trazer para você aqui. Vamos ver como anda a mente dessa pessoa em relação a você, tá? Lembrando que todos os oráculos já foram preparados antes de iniciar a nossa tiragem. Eu sempre falo, porque tem gente que fala, você não embaralha. Como é que eu não embaralho, Exu? Presta atenção. Cristal vermelho. Como está a mente desse ser humano em relação a você aí? Traz para cá essa energia, traz a energia dessa pessoa. Eu sou Igor Silva. Quem é você? Fala para mim de onde você está falando. Cristal da cor vermelha. Como anda a mente dessa pessoa em relação a você? Que já teve um relacionamento com essa pessoa ou está no relacionamento com esse ser humano? Bom, para você que escolheu aqui o cristal vermelho, iniciamos com o 5 de espadas. 5 de espada fala que essa pessoa, na mente desse ser humano, Primeiro eu vou ler para quem está afastado, tá? Se a pessoa se encontra em conflito, a mente dessa pessoa está torturando ele ou torturando ela. Torturando como? Se a pessoa tem que tomar algum tipo de decisão, está com o coração partido e não está bem onde está, tá? Se você acha que esse ser humano está bem, bale ela, não está bem. Se a pessoa está passando por confusão mental, confusão também física, esse afastamento está doendo muito nesse ser humano. Por mais que você não acredite, nada deu certo depois que você saiu da vida dessa pessoa. E eu vejo essa pessoa sentindo muito a sua ausência, tá, gente? A sua ausência traz para essa pessoa um certo desespero. Por que desespero? Porque essa pessoa ficou desequilibrada ou desequilibrada depois que você saiu de perto dele ou de perto dela, tá? E essa pessoa vive triste, tem momentos de felicidade, mas vive triste e ainda recorda muito de você. Mas também é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que não dá os braços a torcer, né? Essa pessoa aqui, por mais que sinta tudo isso, é um ser humano que não demonstra, é um ser humano que é uma pessoa egocêntrica, uma pessoa seca, uma pessoa fria, tá? Porém, essa pessoa ainda tem ciúmes de você, procura saber como você está, tá? Às vezes, esse ser humano gostaria muito de mandar uma mensagem para você, mas não sabe como você vai receber essa mensagem. Para algumas pessoas, essa pessoa está até com alguém, mas não está feliz. E para outras pessoas, esse ser humano já até se separou, tá, gente? E a mente dessa pessoa fica martelando você lá dentro, tá? E eu vejo essa pessoa aqui buscando sabedoria para poder dar um passo certo. Hoje, hoje, essa pessoa está se sentindo sozinha ou se separou realmente de alguém, sozinha ou sozinha, tá? E essa pessoa está buscando sabedoria para saber a forma que vai agir agora. Essa pessoa, como eu falei, o medo tomou conta dessa pessoa e o arrependimento é muito grande. Aqui, agora, é fato, tá, gente? Se essa pessoa não está só, vai terminar algum tipo de relacionamento aí. Você vai ter essa notícia. Então, essa pessoa está pensando demais em você. E já planeja, gente. Esse ser humano aqui já está planejando algum tipo de situação, tá? Essa pessoa vai querer seguir um caminho, já está fazendo uma escolha e, com certeza, está escolhendo te procurar. A Carta da Torre fala que algo aconteceu, que o mundo dessa pessoa caiu lá, entendeu? As coisas não estão boas, é muita briga. Por isso que eu acredito aqui que essa pessoa terminou ou está terminando algum tipo de relacionamento nos próximos dias. Você vai ficar sabendo, tá? E o fato dessa pessoa ter terminado trouxe você mais forte ainda na mente dessa pessoa, tá? Onde essa pessoa chega até planejar e te procurar. Por quê? Porque sabe que com você viveu felicidade, viveu momentos maravilhosos e vai querer correr atrás desses momentos novamente, tá? Então, não estranhe se essa pessoa do nada te mandar uma mensagem. Não estranhe se essa pessoa do nada chamar você aí, passar na sua frente, porque esse ser humano está te vigiando e, na verdade, está dependendo muito de você. Para você que está juntos, juntinho, juntinho, bem gostosinho com essa pessoa, esse ser humano, a mente dessa pessoa em relação a você, essa pessoa está bolando algum tipo de estratégia, tá? Por quê? Porque essa pessoa hoje tem um certo ciúme de você, tá? E sabe que se errar com você é uma vez só. Então, essa pessoa, por mais que não demonstre, por mais que não fale, essa pessoa gosta de você sim. Essa pessoa vai tentar se equilibrar mais, vai tentar controlar esses ciúmes. E essa pessoa tem muito medo que você possa trair ele ou trair ela, entendeu? Então, essa pessoa vai ficar bem tranquila, bem tranquila para poder agir com você. É como se essa pessoa tivesse acabado de fazer algum erro com você ou cometer algum tipo de erro e está com medo que você dê o troco, tá? Então, essa pessoa tem sentimento por você, mas é uma pessoa que pode ter dado algum tipo de mole e já está arrependido com medo que você faça o mesmo. Essa pessoa tem muito medo de te perder, tá? E vejo vocês tendo momentos de uma estrutura melhor por causa desse medo desse ser humano. Essa pessoa vai te tratar ainda melhor. Eu vejo muita paixão, eu vejo renovação, tá? Na vida de vocês e vejo mudanças positivas chegando. Sete de Copas fala que essa pessoa vai se envolver ainda mais com você e te propor um relacionamento amoroso ainda mais forte. Ah, Igor, nós somos casados. Sim, mas ele vai te propor alguma coisa para a relação de vocês para apimentar, para ficar mais gostoso, para as coisas andarem ainda melhor. Para que vocês possam controlar algum tipo de ciúme, algum tipo de problema que possa surgir de vez em quando, tá? E para não destruir o relacionamento de vocês, essa pessoa vai te propor alguma coisa que vai valer a pena, vai acertar. É como se vocês tivessem algum tipo de fantasia, algum tipo de desejo, algum tipo de problema, alguma coisa essa pessoa vai te propor para que o relacionamento de vocês não acabe, tá? E vejo felicidades aí, eu vejo o compromisso ainda mais sério entre vocês e vejo um acordo que vocês vão fazer sim, tá? Que vai valer muito a pena. Vai deixar o relacionamento de vocês mais equilibrado, com mais felicidade, com mais amor e com mais verdade. Eita, que coisa gostosa. Cigano Igor revelando para vocês aqui como está a mente da pessoa. Caramba, hein? Deu até calor. Se não combinou com você, já sabe. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse que está aqui na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá bom? Via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Deixa eu beber meu cafezinho. Que está horrível, por final. Nossa! Café com adoçante não dá, gente. Cristal da cor roxa para você que é solteiro, solteira, está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve nada sério com essa pessoa. Vamos ver aqui como está a mente dessa pessoa em relação a você. Traz para cá a sua energia. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like e ative o sininho. Viva Santo Antônio! Coloque o seu nome aqui para a corrente de oração de Santo Antônio. Que Santo Antônio traga o amor para os solteiros, né? Traga a felicidade, traga aqueles momentos gostosos. Viva Santo Antônio! Vamos ver aqui para você que está solteiro. Ou solteiro, o que que Santo Antônio quer dizer para vocês aqui? Eu sou o Cigano Eagle e o Tarot revela para você agora como está a mente dessa pessoa que você conhece, que você está conhecendo em relação a você. Bom, para você que escolheu aqui a opção roxa, o cristal roxo, a opção número 3, você que é solteiro ou solteira, ou está conhecendo alguém, independente de você ser solteiro ou não, vamos lá. Cinco de ouros. Cinco de ouros fala para a gente que a mente dessa pessoa hoje, hoje, está se sentindo meio, como eu posso te dizer? Essa pessoa está super, alterando algum tipo de relacionamento que essa pessoa saiu, para muitos, essa pessoa terminou um relacionamento agora. Então, essa pessoa está superando esse momento ainda, tá? E por isso que essa pessoa age com mais tranquilidade. De repente, você está conhecendo alguém e a pessoa não está na mesma sintonia que você. A pessoa não está agindo com tanta rapidez, não está demonstrando tantos sentimentos, porque essa pessoa terminou algum tipo de relação, algum tipo de relacionamento e ainda está triste, tá? De uma certa forma. Mas, o desejo por você existe, não é ilusão da sua parte. Você e essa pessoa vão ter momentos gostosos aí de amor, sexo, amizades, conversas, oportunidades para vocês ficarem juntos aí, tá? só que aos poucos, não faça pressão para esse ser humano, porque senão você vai perder essa oportunidade. Aqui é fato que vocês vão ter sim um relacionamento. A sua intuição te diz isso, a estabilidade vai vir. Mas aqui pede para você usar a sabedoria, para você não acelerar as coisas. a mente dessa pessoa aqui está te dizendo através do tarô aqui, que essa pessoa tem dificuldade de se declarar, tem dificuldade de se envolver, mas vocês vão ter envolvimento, mas é devagar. Se você fizer pressão, você não vai ter estabilidade com essa pessoa, você não vai ficar com esse ser humano. Aqui fala o seguinte, a mente dessa pessoa sabe que você quer, e essa pessoa também te quer. Vêm bons momentos para vocês, não fale em relacionamento sério com essa pessoa agora, vai ficando, vai aproveitando. Se você falar em relacionamento sério, tocar em assunto de relação, essa pessoa vai correr de você. É uma pessoa que tem controle da vida dele ou da vida dela. Então essa pessoa vai ficar um pouco desesperada ou desesperada se você fizer pressão querendo um relacionamento. Não é falta de vontade, essa pessoa vai ficar com você, contanto que você tenha uma dosagem, tenha tranquilidade. Essa pessoa saiu de um relacionamento abusivo, saiu de um relacionamento onde sofria muita pressão e não vai querer que você faça pressão também agora. A carta 3 de ouro fala que vocês vocês vão passar aí por um sucesso, estabilidade. Vocês vão ter um relacionamento sim, tá gente? Pra quem estava conhecendo essa pessoa, a pessoa deu uma afastadinha por causa disso, mas a pessoa vai voltar a falar com você. Vocês vão voltar a se encontrar contanto que você não toque em assunto de relacionamento sério. Isso deixa essa pessoa com medo ainda, tá? Tenha paciência, as coisas vão rolar, você vai conseguir seu objetivo. Use a sabedoria, é o que a espiritualidade está te falando e Santo Antônio está aqui assinando embaixo, tá bom? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que você seja notificado ou notificada sempre quando um vídeo novo estiver no ar. Essa foi a opção 3 do Cristal Roxo para você que está conhecendo alguém, tá? Deixe o seu nome aqui para Santo Antônio te ajudar, te abençoar. Coloque o nome dessa pessoa às iniciais. Faça os seus pedidos com fé que você vai ter seu objetivo alcançado. E lembrando da nossa promoção de 5 perguntinhas. O WhatsApp está aqui na tela do vídeo. São 5 perguntas que você vai fazer. Você vai ter 5 respostas, tá? Via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo valor simbólico. E também fazemos as consultas completas que é um sucesso total. Vamos ver aqui a opção 4 que é a opção que eu escolhi aqui. Diamante dourado para você que está conhecendo alguém ou já conhece alguém. E vamos ver como está a mente dessa pessoa em relação a você do cristal dourado com a energia de Santo Antônio. Traz para cá toda a sua energia. Traz toda a sua vontade de ter esse ser humano para cá. É para você que está conhecendo alguém ou já conhece e quer saber como está a mente dessa pessoa. Salve a espiritualidade. O tarô revela para você agora, gente. Viva Santo Antônio. como está a mente dessa pessoa em relação a você. Será que essa pessoa te quer? Vamos ver, né? Cristal dourado. Eu escolhi esse aqui também. Vamos ver se vai. você que escolheu aqui o cristal dourado como está a mente dessa pessoa aqui em relação a você. Seis de copas. Pessoal, a mente dessa pessoa aqui em relação a você é a pessoa que está à espera da felicidade, está à espera do seu amor. Essa pessoa entende que vocês vão ter um relacionamento sim, tá? Essa pessoa fica esperando notícias suas. A pessoa ainda está com um pouco de apego ao passado. Às vezes bate uma nostalgia, mas a pessoa entende que tem que seguir a vida. Essa pessoa quando não está com você sente saudade de você e a pessoa fica recordando dos momentos que vocês tiveram, tá? Ah, Igor, mas não tivemos muitos momentos. Os momentos que vocês tiveram. Às vezes vocês se encontraram e isso fica na mente da pessoa, tá? E a pessoa lembra e fica fazendo uma avaliação da situação de vocês. Também é um ser humano que tem medo, tá? Tem medo de te perder, tem medo de perder essa oportunidade, por isso vai agir, tá? Facilitando para que vocês possam ter o início de um relacionamento. Não é um casamento, tá, gente? É o início de um relacionamento. É uma amizade que vira um sentimento, que vai virando, vai aumentando. Não vai você achando que a pessoa quer casar amanhã, não, tá? A carta seis de pau. Seis de pau fala que você está no caminho certo para atingir o coração dessa pessoa. A mente dessa pessoa fala para essa pessoa que essa pessoa vai ter um amor retribuído com você. Ou seja, na mente dessa pessoa, essa pessoa sabe que você vai retribuir o amor, tá? Que ele ou ela vai poder te dar. Nove de ouros. Nove de ouros fala que o momento é favorável. Essa pessoa sabe que o momento é favorável para ter um relacionamento. e a pessoa escolhida é você. Essa pessoa te deseja. A mente dela fala isso para ela. Essa pessoa vai se dedicar a você, tá? Essa pessoa vai se permitir vivenciar essa relação com você. Não tenha pressa, não tenha ganância, fica tranquilo, fica tranquila. Esse ser humano e você vão ter os momentos que você tanto deseja. Seja inteligente, demonstre a pessoa maravilhosa que você é, tá? Essa pessoa já te deseja, essa pessoa tem tesão em você, tem atração por você e a mente dessa pessoa está em você e favorece muito para que você conquiste esse ser humano. Ou seja, tudo aqui está muito bom para você conquistar essa pessoa. Então, não tenha afobação, tenha tranquilidade e você vai ter um ser humano incrível do seu lado. Essa pessoa é uma pessoa que merece amar e merece ser amada. A espiritualidade vem trazendo para você a revelação da mente dessa pessoa. A mente dessa pessoa está em você, que está vendo esse vídeo agora, está em você. Essa pessoa está apostando nesse momento em você como a pessoinha para ocupar o coração dele ou o coração dela. portanto, coloque o seu nome para Santo Antônio te ajudar, as suas iniciais, os seus pedidos, tá? E compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e gratidão a todos vocês que fazem esse canal esse grande sucesso. Um beijo no coração do Cigano Igor.